E aí pessoal, Mr. Blackstip aqui novamente trazendo uma partida de Call of Duty de novo. E faz sempre que eu não trago vídeo nesse formato, né, de pós-comentário. Então, pois é, eu trouxe. Eu esqueci de... Isso. Então, eu tô jogando de spas, porque o Adolfo falou que tinha melhorado e eu fui lá testar. Melhorou sim, melhoraram todas as shotguns em geral, né. A spas melhorou sim, só que ela é muito inconsistente ainda. Tipo, ao mesmo tempo que ela mata um cara a 3 metros de distância, o cara tá pertinho, você dá um tiro e ele não morre. Tipo, ali ela foi bem efetiva, né, vocês podem ver. Agora, daqui a pouco ela vai atirar num cara que vai tá pertinho de mim e não vai matar. Não nessa hora, nessa hora aí acho que foi aquele cara que eu matei, ele ficou bravo. E eu também tô usando o Magnum Aquino de secundária. Pronto, vamos tentar manter a câmera assim. Lá, lá, lá. Então, esse vídeo é rápido, é só pra ver se eu consigo upar hoje. Acho que vai durar uns 4 minutos que foi o tempo da partida. Só pra ver se eu consigo upar hoje, porque geralmente quando eu gravo, é mais ou menos assim. Eu gravo vídeo num dia pra upar no outro, porque eu fico ali, tipo, uma, duas horas pra editar e renderizar. E depois na hora de upar já tá muito tarde, demora muito. Isso é com os vídeos de Skyrim, que duram, sei lá, 30 minutos e pouco. Mas os de Call of Duty são rapidinhos, de vez em quando não precisa nem editar. A maior parte não precisa, né? Pô, mas eu acho que não precisa. Não tem problema algum com eles. Opa! Assiste. Eu não vi o Hitmarker, eu tô olhando pela câmera. Ah, então. Sim, sim, sim. As Shotguns, elas melhoraram bastante. Olha esse Kill de Magnum. Aquele negócio não deu recoil nenhum, eu não entendo isso. A menina, geralmente você dá um tiro, ela vai lá no céu, tem uns 3, 4 ali. Ela ficou paradinha. Alguém me explica isso, por favor. É, vocês viram isso ontem? Oh, ontem. É ontem, né? Foi ontem, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Vocês viram o vídeo anterior, pronto, de Skyrim? Que eu, do intro do Together to the Top, eu mandei o e-mail lá pra eles com o vídeo. E eu mandei o e-mail pra eles. Pra ver se eles, sei lá, gostam do vídeo e colocam lá no canal deles. E o quarto tá escurecendo agora e a imagem vai ficar melhor. Porque meu quarto tem iluminação natural, vamos dizer assim. Que não é por uma janela e não dá pra fechar. Viva a iluminação natural, hooray! Então, eu mandei o vídeo lá pra eles. Eu sempre perco o assunto, esqueço de falar. É uma maravilha. Mandei o vídeo lá pra eles e vamos ver. Mandei ontem, né? Vamos ver se eles respondem. Se vocês quiserem, vocês podem me indicar lá pra eles, fazendo favor, sabe? Não precisa, não. Só se vocês quiserem mesmo, se vocês gostarem do vídeo, quiserem dar uma ajuda. Só favoritar e dar joinha já ajuda bastante. Mas se vocês quiserem indicar algum youtuber que eu não conheça, vocês mostrarem o meu canal pra eles, ajuda também. E aí estou com qual Death Streak? Juiced? Isso. Teve uma partida com o Smarterdon, pra testar e pra ganhar XP de challenge. Eu sempre ponho Death Streak mais inútil, porque... Enfim, Death Streak sucks. Não usa Dead Man's Hand, Final Stand, que ainda insiste em chamar de Last Stand, por causa do Code 4. E meu nariz ainda não está ruim, não melhorou. Na verdade, está constantemente ruim. Renite alérgica. É complicado. Ontem eu criou um novo Minecraft e eu... Deu spawn de um monte de lobo, começou a me seguir. Ih, o que aconteceu? A partida parou? E a partida parou? Ok, calma aí. Eu tirei screenshot. Oh, verdade. Teve um host migration. Para de tirar screenshot, seu retardado. Wait. Calma aí. Discard. Exit. End Fill. Parece. Opa, não é que não. É, parece que foi isso. A partida de Domination, que eu joguei de Zyper. Uma na Lockdown, que... Não lembro o que raio de arma eu joguei. Michon tinha um Free For All, que eu queria mostrar. Mas depois eu acho. Então, pessoal, parece que por hoje é só. Fui surpreendido pelo tempo que a partida durou. E... Fiquem aí com essa imagem de final linda, que é um tema do Fallout 3. Se aparecer, é claro. Quando aparecer, eu aviso. Já, já aparece. Calma aí. É, apareceu. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Olha a demo do Famigiar do Mas Effect 3 aqui. Então tá, pessoal. Até a próxima. Bom, isso aí. Bom, isso aí. Se vocês gostarem, tem gostei, favoritem. Tá ali coisa, coisa e tal. Vê se vocês me indicam pra uns canais aí que talvez eu não conheça. Ou indiquem os canais que eu não conheço pra mim. Pra... sei lá. Se forem canais pequenos, eu falo com eles. Pra ver se... Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.